Essa confusão toda, explica pra gente um pouco desse contexto, a gente já vai chegar no fato de que hoje é dia de Copom da divulgação desses números. Essas entrevistas públicas, essas falas, tudo isso é precificado? A galera do mercado financeiro fica atenta a cada vírgula que eles falam? E é por isso que tem um peso muito grande e vem essas críticas agora do PT, também não é à toa, porque quando a gente tem falas de um presidente do Banco Central, lembrando, até comentei isso aqui no live ontem, o mercado financeiro, ele precifica o futuro, ele começa a olhar o risco lá na frente. Eu vou pegar aqui o gancho, eu vou pegar aqui o exemplo dos Estados Unidos, quando a gente tem decisão do Banco Central lá dos Estados Unidos, o mais importante, antes de saber do número, é a entrevista que o Jeremy Powell, ele dá logo em seguida da decisão quando ela é divulgada. E por que essas entrevistas são tão importantes? A gente está falando do presidente do órgão da autarquia, mais importante economicamente, falando de um país. Através dessa entrevista e dessas falas, nas entrelinhas, é onde o mercado financeiro começa a se direcionar dos próximos passos, o que vem pela frente. O que aconteceu recentemente aqui no Brasil? A gente teve, atipicamente, várias entrevistas ali do atual presidente do Banco Central, e eu lembro, inclusive, de um evento em que ele participou, um evento de uma instituição financeira daqui do Brasil, evento esse, que essa não iria ser transmitida, mas acabou sendo transmitida até para poder trazer alguns recados ao mercado que Campos Neto estava dando ali. Que recado era esse? De que o Banco Central não iria mais se comprometer com o corte de 0,50 na próxima reunião. Só que isso veio, não numa reunião do Banco Central, isso veio em um evento que seria fechado, depois que o Comitê de Política Monetária já tinha emitido um comunicado dizendo o seguinte, para a próxima reunião a gente vai ter um corte de 0,50. Se você compra um compromisso, se você estabelece esse compromisso ali com o mercado, e tinha espaço para isso, tecnicamente falando, já que a gente tinha inflação reduzindo e tudo mais, automaticamente o mercado vai trabalhando em cima daquilo, você contrata juros, ou seja, você se compromete com operações financeiras baseado naquela decisão. Do nada isso muda sem ali ter um consenso, é aí onde o negócio pega, porque aí bagunça tudo. O risco para o mercado é muito grande. E quem tinha feito operação financeira lá atrás esperando que aqueles juros e aquela movimentação ia acontecer? Então, é um comunicado muito importante que mudar assim de uma forma para outra, através de comentários ou de entrevistas, traz um risco muito grande. Ah, das entrevistas dadas então pelo atual presidente do Banco Central do Brasil, ele fez isso. Exatamente isso que aconteceu. Eu vou trazer até vocês aqui para a nossa tela, para poder mostrar o que a gente teve no último comunicado, até para poder a gente se guiar do que a gente pode esperar para hoje. Eu lembro que é o seguinte, na última reunião de maio a gente foi com a Selic para 10,5%. O que que estava decidido para essa reunião de maio de acordo com o comunicado anterior? Que a gente teria um corte de 0,50 ponto percentual. Levaria essa taxa aqui, na verdade, para 10,25%. Com muitas entrevistas e aí com uma decisão que foi dividida com o voto de Minerva de Campos Neto, o Comitê de Política Monetária, metade dele decidiu que tinha que ter o corte 0,50 e metade dizia não, tem que ter, tem que ter 0,25. Essa decisão dividida trouxe toda essa polêmica, trouxe à tona também essa divisão por indicações ali dos diretores pela atual presidência da anterior presidência. Isso tudo fez com que a gente ficasse com a Selic 10,5%. O que que foi apontado tecnicamente no comunicado do Comitê de Política Monetária? O cenário internacional mais adverso, que foi a palavra utilizada por eles, porque a gente tem juros nos Estados Unidos ainda muito altos, não tem ainda previsão de corte para esse primeiro semestre, só deve ter um corte aí para o final desse ano, ou seja, esse cenário adverso e cheio de incerteza também pesa. O cenário doméstico, por quê? Risco fiscal, isso vem pesando bastante e nas últimas semanas, esse risco aqui particularmente aumentou. Com certeza, o Comitê de Política Monetária está reunido agora com esse cenário, de que a gente tem um risco fiscal maior nas contas do governo. A inflação desancorada, o que que é isso? É isso, Débora. É inflação desancorada. Quando a gente estabelece, aliás, o governo estabelece uma meta de inflação, o Banco Central tem a função de fazer tudo para cumprir essa meta, seja aumentando a taxa de juros, diminuindo. O que que acontece? A expectativa de inflação para esse ano, Elisa, é de 3%. Todo o mercado está precificando quase 4%. O próprio boletim Fox, que é uma pesquisa semanal do Banco Central, está para quase 4% a inflação desse ano, bem distante ali da meta de inflação, que é de 3%, ou seja, a inflação está desancorada, ela não está trabalhando em cima do que a gente tem de meta. Por fim, a gente ainda tem o recado que eles deixaram, que precisa ter uma política monetária mais contracionista para poder justamente conseguir levar essa inflação para a meta até o final desse ano. A política monetária mais contracionista nada mais é, gente, do que manter os juros mais altos. Por isso, o mercado já não acredita mais que a gente vai ter cortes de juros hoje. A gente deve permanecer com esses 10,5% freio de mão puxada no Banco Central. Muito bem. Débora Oliveira e Clarissa Oliveira. As Oliveiras, minhas queridas, maravilhosas.